Música Esta semana o novo presidente da Câmara de Vereadores de Campo Grande, Paulo Ciufi, anunciou cortes nos gastos dos parlamentares e de seus gabinetes. A economia pode chegar a 525 mil reais por mês. Antes de assumir a presidência, Ciufi ocupou o cargo de segundo secretário da mesa diretora na última administração, onde ele assinava todas as ordens de despesa. Mesmo assim, o PMDBista chegou a anunciar que faria uma espécie de auditoria na casa. Mas Ciufi afirmou hoje que usou o termo auditoria apenas como força de expressão. Entre os excessos apontados pelo atual presidente da Câmara, está o gasto com os celulares. Na Câmara Municipal, silêncio, mas nas ruas... Acho que isso é um absurdo, né? Mas não possamos confirmar nada. Quando se viu um povo com 2 mil reais num celular, sem população, precisando de asfalto, precisando de outras coisas, mas ao invés de aplicar essa verba e outras coisas, vai gastando com o uso pessoal dele. É impossível isso aí. A pessoa confia nele, coloca ele lá dentro e agora ele vai gastar 12 mil reais num celular. Então isso aí é uma injustiça com o povo. Revolta criada por causa de uma suposta conta de telefone de um vereador. O parlamentar teria gasto sozinho mais de 12 mil reais no mês de setembro do ano passado. E de Albuquerque, ex-presidente da Casa, que pagou todas as despesas da Câmara em 2008, negou a existência da conta. Não existe conta de 12 mil de determinado vereador, que eu não sei qual vereador que é, e não existe também questão de auditoria. Até porque isso foi uma interpretação errada, volto a falar, e que o próprio Tribunal de Contas é que é o detentor desse período que eu passei por lá. O assunto polêmico surgiu nesta entrevista coletiva com o atual presidente. Paulo Ciuf, que também é do PMDB, chegou a dizer que iria fazer uma auditoria nas contas da Câmara. Só se esqueceu de um detalhe importante. Como segundo secretário da mesa diretora, Paulo Ciuf assinava todas as ordens de despesa com o ex-vereador Edil Albuquerque, então presidente da Câmara Municipal. E por esta razão, hoje, Paulo Ciuf disse que não tem o que esconder. Em relação a uma possível auditoria, o vereador disse ter usado a palavra por força de expressão. Na hora que eu coloquei uma mini auditoria, é porque eu venho do órgão público, onde eu trabalhei como auditor da Secretaria de Saúde do Estado, onde a gente fazia uma avaliação das contas. Mas nada, e eu coloquei como se fosse uma supervisão. Eu queria ter contato com tudo aquilo que eu estava recebendo. Mas em nenhum momento uma devassa, como algumas pessoas já falaram. Pelo contrário, nós entendemos que todo mundo, quando chega numa casa, ele quer saber o que ele está pegando. E o Edil está fazendo a transição comigo normalmente. O chamado fogo amigo afugentou aliados e até mesmo a oposição. Na Câmara, ninguém quis comentar o assunto. A maioria dos 21 gabinetes amanheceu assim. Com portas trancadas. Trabalho mesmo só para este funcionário, que veio trocar as placas dos novatos da casa.